A chuva cai lá fora, Marlê Marlê né pai? Se é que sou teu vagem, na base aqui, na ódio Tô no poque, 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 bolita pra rapar Tô no poque, 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 bolita pra rapar Tô, tô amoitado, carne feita, aqui tá bom demais Se é que sou no escurinho, e mais tarde tem mais Isso tá virando um vício, já tô no round 6 Já a chuva caindo lá fora, isso tenta mais uma coisa A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Se é que sou teu vagem, coisa de imamento Saltou paque, poque, poque, bolita pra capar Tata, tapa, 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 tapa Tata, tapa na minha puta, deixa a mão tudo isso aqui Tatatapa, tá tapa, tapá, tapa Tatapa na minha puta, deixa a mão tudo isso aqui Tata, tapa, tapa, deixa a mão tudo isso aqui Tata, tapa, deixa a mão tudo isso aqui A chuva cai lá fora, Wbeat que produziu Produziu, mas não é que explodiu